Bom dia, meu Jesus! Bom dia, meus irmãos! Bom dia, minhas irmãs! Claudinho chegando e pedindo a Jesus, pedindo a Jesus por todo mundo, pedindo a Jesus por todos nós. Eu sei que meu pedido ele escuta, não sei se ele atende, mas que Jesus escuta, escuta sim. Ele escuta o pedido de todos nós. Agora, atender o dia, a hora, ele é que sabe que vai atender. E como ele vai atender? Às vezes, pedir uma coisa de um jeito, ele atende outra, porque a outra que ele atende é a que é melhor pra gente. E nós não sabemos disso. Mas pedi a Jesus agora que ele nos dê saúde, que ele nos dê sabedoria, que ele nos dê um coração bom, que ele nos dê compreensão, entendimento, para a gente entender o ser humano. O ser humano tem umas coisas que a gente fica assim. Será que isso é a gente mesmo que está fazendo isso comigo? Porque fazem cada um com a gente. Mas é do ser humano. Porque devemos pedir a Jesus que nos dê compreensão e entendimento para passar por todas essas fases. Pedir a Jesus que nos ensinemos a amar o nosso irmão. Pedir a Jesus que nos ensinemos a perdoar o nosso irmão. Pedir a Jesus que nos façamos uma pessoa humilde. É difícil ser humilde. É muito difícil. É muito difícil sermos humildes. Achamos que não, mas é difícil. Muitos de nós dizemos que somos humildes, mas é muito difícil. Mas se você botar o joelho no chão, falar com Jesus todo dia, clamar a ele, pedir para lhe dar um coração bom. Jesus lhe dando um coração bom, você ama, você perdoa, você é humilde. Na hora que tiver um coração bom, você faz tudo de bom. Você faz tudo o que agrada a Jesus. Porque nós assim aqui, nós continuamos assim, como é que diz, meu Deus? Absoluto. Nós estamos pensando que com esse negócio da rede social, internet, essas coisas, não existe mais pecado. Está tudo liberado. Vocês pensam, está tudo liberado, pode fazer tudo, não existe mais pecado, é engano seu. Nada da Bíblia mudou, nem vai mudar. Com internet, sem internet, continua, mesmo as coisas que Jesus deixou, continua. e nós temos que seguir, nós temos que obedecer. Com essa modernidade de hoje, está todo mundo aí, pode fazer tudo, faça, faça e vá para o caminho esquerdo, porque Jesus não vai aceitar que nós vamos fazer tudo, não. a lei que ele deixou aqui, não muda, não. Não muda e nem passa. Botem isso na nossa cabeça. O que está aqui na Bíblia, nem muda e nem passa. Tem boato que o Papa quer mudar, não muda e nem passa a Bíblia, porque tem aqui que Jesus deixou, tem que ser seguido. Então não adianta a gente achar, se acharmos importante, orgulhoso, rico, sem querer perdoar ninguém. Gente, vocês não sabem a importância do perdão. O perdão, o perdão, oh meu Deus do céu, perdoar é divino e nos aproxima de Jesus. Sabia disso? Você pode estar muito distante de Jesus, mas na hora que você botar o joelho no chão, clamar a Jesus, se humilhar, você se aproxima de Jesus e peça a Jesus que lhe dê um coração bom, que lhe dê um coração perdoador. E tem, se não perdoador, tem, sei não, agora diz. peça a Jesus que lhe dê um coração perdoador para você perdoar todo mundo, porque nós queremos também ser perdoados. Nós precisamos sentar no colo de Jesus e poucos procuram isso. Bem pouquinha gente procura sentar no colo de Jesus. Você já se imaginou você sentado no colo de Jesus e ele com a mão na sua cabeça? Se imagine aí você sentado ou eu sentado no colo de Jesus com ele com a mão em nossa cabeça. É muita felicidade no ser humano. nós devemos procurar sentar no colo de Jesus. Você não sabe a alegria que ele tem quando nós chegar a esse ponto. Deixe-me procurar sentar no colo de Jesus. Vamos fazer isso? Não é sentar no colo de qualquer pessoa. É sentar no colo de Jesus. É ser humilde. É ser bom. É ter um coração bom. é chegar para Jesus e dizer Jesus me façam a pessoa do bem. Diga todo dia assim Jesus me ensina a perdoar. Me ensina a perdoar até aquele que vai me fazer o mal Jesus. Jesus me ensina a perdoar. Me ensina a ser um evangelizador. Você não imagina a alegria que Jesus fica com você quando você bota seu joelho no chão e pede de coração a ele Jesus me faz uma pessoa do bem. Me ensina a perdoar Jesus. Pede a Jesus isso que ele ensina. Só peça com fé. Agora vamos pedir a Jesus para nossos irmãos que estão necessitando da cura. A irmã Magdala de Freitas a irmã Fátima Moraes lá em Patu o nosso amigo Sargento Mendonça e Maria Madalena Montenegro recebeu alta. Está em casa. Graças a Deus vamos pedir a Jesus que ela continue boa. E se você gostou desse vídeo curta, compartilhe com seus amigos se inscreva no canal se não gostou curta assim mesmo mas antes olha e veja que dia lindo e diga obrigado Jesus obrigado obrigado porque tem muitos que quer estar no seu canto e não pode.